Pois sim, o povo de Deus, a paz do Senhor, como é que está? Você, espero que esteja tudo bem no seu coração e na sua vida. Gente, hoje tem uma palavra profética, hoje tem uma palavra forte, hoje tem uma palavra maravilhosa que Deus quer falar para você, pois Ele está vindo hoje na sua casa e no seu coração, Ele está te visitando hoje. Então escute a mensagem desse vídeo para você saber o que Deus está falando para você. Porque tem algumas coisas para você fazer. Amém? Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e deixe seu like. Vamos agora ouvir a mensagem profética de Deus para você hoje. O Espírito do Senhor Deus está falando hoje para você. Faça uma limpeza na sua vida. Sim, você ouviu certo, diz o Senhor, eu estou falando para você. Faça uma limpeza na sua vida e no seu coração, pois é hora de dar uma olhada em sua vida e dentro do seu coração. Sonda o seu coração, sonda o seu coração. Auto-reflete no seguinte e se pergunte, quais são as coisas que se tornaram uma desordem em sua vida? Onde estão as cicatrizes e as dores de lutas passadas? Quais de seus sonhos acumularam poeira e precisam de uma boa limpeza? Peça ao Senhor Espírito Santo que Ele te revele as áreas onde você precisa de uma boa limpeza, pois esta é hora de organizar o seu coração e se voltar para quem eu te criei para ser, diz o Senhor. Como uma pessoa segundo o meu coração, que é você, não leve a desordem com você nesta nova estação da sua vida, diz o Senhor. Limpe seu coração, abra as janelas de sua vida e deixe-me soprar o vento da minha glória sobre você, diz o Senhor, pois está escrito. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Sonda seu coração e deite fora, manda embora tudo aquilo que está te atrapalhando e que já passou, que Deus está dizendo que acabou para essa nova estação na sua vida, pois eu tenho coisas novas para você, diz o Senhor. Então, para começar, peça ao Senhor Espírito Santo, para te mostrar o que é que precisa ser limpo e jogado fora da sua vida. Pergunte para ele, quando ele revela para você o que é que você precisa deitar fora e deixar lá atrás no seu passado, peça para ele vir, limpar o seu coração, perdoe o que precisa ser perdoado, pois não existe a salvação de Jesus em você, se você não primeiro perdoa todas as ofensas que foram cometidas contra você. E claro, gente, chore onde a dor precisa ser libertada e regozije-se com Deus, enquanto ele faz os seus sonhos reviverem. Pois lembre-se de que está escrito também, Leve o seu coração diante do Senhor, peça para Deus sublinhar o que não lhe agrada dentro de você e ele te guiará em toda a verdade. Vamos orar. Ó Santo Deus, Jesus Cristo Magnificado, Papai do Seu Todo-Poderoso Senhor Deus, Ó Papai Espírito Santo de Deus, venha, venha guiar o nosso coração, venha guiar os nossos pensamentos, venha nos mostrar o que há em nós que não te agrada, pois nós sabemos que não podemos fazer mais nada para te fazer nos amar mais, mas nós podemos fazer muitas coisas e também podemos deixar de fazer muitas coisas que te desagradam. Nos ajude, Senhor, a caminhar com integridade e fielmente diante de ti, te honrando, te louvando e te glorificando. Ó Santo Deus, sonde o nosso coração para que não haja nenhum caminho mau em nós. Ó Papai Santo, obrigada, pois tu estás fazendo uma coisa nova, tu estás abrindo novas portas na nossa vida e tu estás fazendo uma obra nova em nós. Então nos deixe deixar para trás tudo aquilo que não é para esta estação agora e nos ajude a caminhar para frente com os nossos olhos fixos em ti, o nosso prêmio, o nosso salvador e consumidor da vida. Vem em teu reino, Santo Deus, seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.